Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, terceira rodada aqui das super finais do campeonato russo 2020 Vamos dar uma olhada nessa partida de brancas Nikita Vichugov contra o Sergei Karyakin Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Então vamos nessa partida, Vichugov de brancas abre aqui com o peão do rei E4 Temos aqui E5 pelo Karyakin, cavalinha F3, cavalo C6 e olha só bispo B5, abertura Rui Lopes, estávamos com saudade Os grandes mestres hoje em dia tem jogado muito com bispo C4 e estava até ficando padrão já todo mundo jogar abertura italiana Mas aqui então o Vichugov vai para bispo B5, abertura Rui Lopes ou espanhola Cavalinha F6, a defesa Berlim atacando o peão central, Roque aqui pelo Vichugov E o Karyakin aceita o desafio, aceita o peão central, faz cavalo por E4 Temos D4 agora pelo Vichugov, cavalo D6, qual que é a ideia aqui de D4? É tentar abrir a posição e colocar problemas aqui no cavalo, na coluna E que vai ficar cravado aí Já que o rei não deu Roque e tudo mais Então as brancas entregam o peão, o Gambito aí As brancas entregam aí um peão para poder ter um desenvolvimento aí das peças acelerado A partida segue com cavalo D6, estão já salvando o cavalo e atacando o bispo Agora temos bispo por C6, D por C6 e aqui D por E5 atacando o cavalo Cavalo sai daí em F5 em segurança E agora existe a possibilidade da troca de damas tirando o Roque aí das negras O Vichugov acha bom, faz dama por D8, cheque, rei por D8 Mas até aqui tudo é teórico, são lances, são posições muito conhecidas aí dos grandes mestres Uma abertura muito jogada pelos grandes mestres As pretas ficam sem o Roque e não há tantos problemas assim Porque com as damas fora do tabuleiro o rei não está tão vulnerável quanto parece Torre D1, cheque, rei 8, cavalo C3 e agora cavalo em E7 Esse lance aqui é importante porque ele sai da frente do bispo e também permite a manobra do cavalo para G6 A4 com uma ideia muito interessante aqui Depois de cavalo G6, A5, qual que é a ideia do Vichugov? Conseguir jogar a torre depois, então A4, A5 ganhando espaço para a torre poder jogar Bastante interessante A6, aqui o careca impara essa locomotiva aí, esse peão aí H3 e agora bispo em E7 Bispo em E3 e H5 O que o careca está fazendo? Ele gostou da ideia aqui do A4, A5 E ele também vai fazer então o seu H5, H4 para poder jogar também desenvolver a torre lá em H5 A partida segue com torre em E1, agora H4 Bispo G5 e torre em H5 Pressionando agora o bispo em G5, bispo em E7 Rei por E7, um ótimo lance aqui, uma ótima posição para o rei do careca Conforme a partida vai se aproximando do final, o rei já está mais próximo do centro do que o rei das brancas E agora a torre em A4, todo mundo desenvolvendo aqui a torre Não é muito recomendável fazer isso quando tem muita peça no tabuleiro Mas agora já trocaram bastante peça, tudo bem A partida segue agora com B5 atacando aí a torre Provocando aqui a captura em passão O que consertaria a estrutura de peões das negras Mas aqui o Vichugov segue simplesmente com torre em D4 Bispo em E6 pelo carequim B4 avançando aí com o peão Rei em F8 dando mais espaço aí para as peças poderem jogar E agora a torre de D em D1 Torre em E8, cavalo D4, melhorando aí a posição do cavalo Atacando o peão de C6 C5 atacando o cavalo Cavalo por E6, cheque Torre por E6 e agora Torre D8, cheque A torre volta para E8 cobrindo Torre por E8, cheque Rei por E8 e agora cavalo D5 Vichugov vai avançando aí na posição Coloca o cavalo agora já atacando o peão de C7 Rei D7 protegendo E agora é um momento difícil aqui Porque o peão de E5 está atacado duas vezes Então as brancas precisam procurar algum lance ativo As pretas conseguiram se defender aí E aqui Vichugov vai para o lance F4 Que é um lance bastante arriscado Porque as pretas tem C6 atacando o cavalo E o cavalo é quem está defendendo aqui em F4 no momento Então é um lance bastante arriscado Talvez torre D1 aqui pudesse oferecer Melhores possibilidades aqui Porque depois de torre por E5 caindo um peão Aqui as brancas teriam F4 E olha que posição bonita Porque essa torre para qualquer casa que ela for As brancas vão dar um cheque descoberto e levar a torre E não há casa mesmo Aqui em F5 leva cheque descoberto Cavalo E3 por exemplo capturando em F5 Lá em H5 leva cavalo F6 Cheque descoberto E levando a torre na sequência Então não tem nenhuma casa mais aqui E aqui também Vai levar Bom aqui está levando o garfo Então também tem o problema do garfo Aqui o cavalo leva Aqui tem cavalo F6 levando a torre na sequência Aqui a mesma coisa Cavalo F6 levando na sequência Aqui a torre está cobrindo em E2 também Cavalo C3 levando a torre na sequência Ou seja A torre não teria mais nenhuma casa Então seria uma possibilidade bastante interessante Aqui o lance torre D1 Vitugov faz o lance F4 E agora quer quem vai tentar castigar Mas as coisas não são tão simples ainda C6 atacando o cavalo Cavalo B6 cheque com o tempo A rei em E7 E aqui mais uma vez é difícil a posição Porque o peão de F4 está atacado E é difícil defender por conta desse peão aqui de H4 Cavalo C8 cheque rei E6 E aqui cavalo D6 foi jogado Aqui permitindo a captura em F4 Talvez aqui ainda desce para jogar um cavalo A7 Por exemplo E depois de C por B4 Cavalo aqui por C6 Cavalo por F4 Cavalo por B4 E aqui torre G5 por exemplo Rei H1 Aqui saindo dos problemas Torre por E5 Torre B1 G5 aqui Cavalo por A6 Talvez uma continuação como essa aqui Pudesse oferecer melhores possibilidades aqui para Vitugov Vitugov faz o lance cavalo D6 ao invés de cavalo A7 E agora Cariaquim começa a castigar Cavalo por F4 Cavalo aqui em E4 Agora C por B4 Capturando mais um peão Cavalo C5 Cheque Vitugov vai continuar na tentativa Agora dá um cheque Pode capturar em A6 Rei D5 Cavalo por A6 E agora C5 avançando com esse batalhão Torre D1 Cheque Rei C4 Cavalo C7 Pressionando B5 Abrindo caminho aqui para o peão passado A posição é dificílima Cavalo em E6 aqui Pelo Cariaquim E agora cavalo D5 Temos cavalo D4 E agora cavalo B6 Cheque Rei C3 E A6 Avançando com o peão A posição é dificílima Rei por C2 E agora Esse batalhão aqui de peões Não tem mais impedimento de peão pela frente A7 Vitugov vai ameaçando promover aqui para a dama Torre H8 Segurando a promoção Torre F1 Colocando a torre em segurança E atacando em F7 B3 Avançando com o peão passado Torre F2 Cheque Rei D3 Cavalo D7 E aqui ameaçando Cavalo B8 Tapando aqui a torre E promovendo o peão na sequência Mas depois de torre A8 Simplesmente aqui pelo Cariaquim Nikita Vitugov Abandona aí a partida Abandona a partida Porque torre A8 Acabou com todos os sonhos aí Do Vitugov Foi o lance certo na hora certa Aqui Enfim Se continuasse com o cavalo por C5 Cheque Por exemplo Rei C4 Aqui teria que sacrificar o cavalo Senão esse peão vai promover em alguns lances Cavalo por B3 Por exemplo Cavalo por B3 E torre por F7 Se não fosse esse peão aqui das negras Até que daria pra jogar isso E tentar chorar um empate aí Mas por conta do peão passado das negras Simplesmente cavalo C5 Abrindo passagem Aqui as brancas não conseguiriam progredir Com esses peões passados O cavalo tá segurando E as pretas tem tudo pra Passar com o peão aí E fazer as brancas sacrificarem a torre no peão E terem um final vencedor Então por conta disso Que depois de torre a 8 Acabando com todos os sonhos aí De Vitio Gov Aí houve o abandono aí da partida Vamos dar uma olhada no relatório aqui do Chess.com Depois eu volto pra comentar Olha só pessoal 91% de precisão pra Vitio Gov 98.6% de precisão pro Cariaquim O Cariaquim tá jogando muito nessa final do campeonato russo 25 dos melhores lances 25 dos lances foram os melhores aí do Cariaquim 17 Nichio Gov Cariaquim cometeu duas imprecisões na partida E só Nichio Gov e um erro E um agave também foi muito preciso né Mas acabou errando no momento ali que não podia Acabou fazendo aquelas espiral né Do cavalo Vamos voltar ali Vamos ver a espiral do cavalo Aqui né Cavalo desse Olha que loucura Eu vou passar rápido aqui Vamos ver só aqui Eu vou voltar mais um pouco Olha esse cavalo aqui O que ele começa a fazer Presta atenção nesse cavalo aqui Olha que maluquice esse cavalo Ele vai dando espiral aí Ele fica dando volta no tabuleiro Se for desenhar aí o que ele tá fazendo Ele fica fazendo círculo aí pelo tabuleiro E depois Aqui foi o Foi o último O último pulo dele aqui né Depois de torre a oito abandonou né Mas qual que é o ponto todo Tirando essa curiosidade aí Que é só Não tem nada a ver né Mas vamos entender então a partida Onde é que o Vitio Gov perdeu a mão aqui né Provavelmente aqui cavalo D6 né Aqui cavalo A7 como a gente viu Traia possibilidades pras brancas né Depois de cavalo D6 Complicou porque começou a cair muito peão Caio F4 Caio B4 O reencosta Tudo bem É bem complexo ainda né É difícil da gente enxergar Que cavalo D6 É muito ruim né Mas a ideia toda Realmente é A cada lance Criar uma ameaça Acho que esse que faltou Aqui cavalo D6 Foi um pouco devagar Porque ele não criou ameaça nenhuma né Então acabou sendo um pouco devagar isso Então cavalo A7 Aqui foi onde o Vitio Gov perdeu a mão né Mas realmente muito difícil Aqui também tinha uma outra possibilidade Que eu comentei Que seria a torre D1 né Ao invés de F4 Com as ideias ali dos ataques descobertos E tudo mais Poderia ter sido aí Uma excelente continuação Mas fora isso Realmente Foi só isso né Foi só nesses detalhezinhos aí Nesse final Extremamente complexo né Que o Vitio Gov acabou errando E o Cariaquinha aproveitou aí Acertou a mão né Acertou a mão E levou essa bela vitória Aí na terceira rodada Da super final Do Campeonato Russo 2020 Tá bom pessoal É isso Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se você gosta de vídeos de xadrez Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra você ser avisado Quando saírem vídeos novos Tá bom E é isso pessoal Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima Valeu E até a próxima